Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Júlio Albers. Obrigada pela presença, Júlio. E eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Vamos conversar daqui a pouco sobre a produção de trigo no cerrado. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O trigo está entre os três cereais mais produzidos no mundo, ao lado do milho e do arroz. No Brasil, ele é cultivado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, mas é no sul do país que está concentrada a maior parte da produção. Com o avanço da pesquisa, o cereal expandiu e ganhou espaço, principalmente no centro do país. Júlio, então, a cultura do trigo, ela se estabeleceu principalmente no sul do país, né? Por quê? É um cereal típico de climas mais frios? Exatamente. O trigo é a origem dele, embora a origem dele seja de regiões desérticas, regiões de secas, né? Ele é muito produzido hoje em regiões mais frias. E a região sul tem um clima propício para o desenvolvimento de trigos de inverno, né? E o Brasil Central já é um clima mais tropical. Então, na verdade, a gente está desenvolvendo hoje aqui na região um trigo tropical para condições e temperaturas mais elevadas que a região sul do país. Mas como é que se deu esse avanço aqui para o centro do país? Com a criação da Embrapa na década de 70, foi desenvolvido variedades aqui para a região. Inicialmente, nós trouxemos as variedades da região sul do país para testar aqui na região do Cerrado, porque a gente acreditava no potencial do trigo aqui na região. Na medida que nós trouxemos essas variedades introduzidas do sul do país, nós observamos que as variedades não produziam muito. As produtividades eram baixas, em torno de uma tonelada, duas, três toneladas por hectare. E nós acreditávamos que nós poderíamos produzir trigo aqui com maior produtividade e até com uma melhor qualidade em função das condições climáticas. Inicialmente, a Embrapa, então, introduziu também variedades dos México, do CIMIT. O CIMIT é um centro internacional de melhoramento de trigo e milho. Então, com essas variedades que tinham alto potencial de produtividade, nós cruzamos com os materiais que nós já havíamos testado aqui, introduzidos da região sul, principalmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, e é onde realizamos os cruzamentos. Então, dos materiais do CIMIT com os materiais do sul. E materiais de outros países também, como da Argentina, e até materiais dos próprios Estados Unidos e de outros locais da Europa e da Ásia. Então, a partir daí, nós cruzamos e selecionamos, então, esses materiais. E a partir já da década de 80, 90, nós já começamos a ter variedades com um potencial de produtividade maior. Onde hoje, em 2014, nós alcançamos altíssimas produtividades e com trigo de altíssima qualidade. E esse cruzamento, então, é o melhoramento genético? É o melhoramento genético. Através desse programa de melhoramento genético que a Embrapa criou, através da Embrapa Trigo e da Embrapa Cerrados, nós, então, nesse programa de melhoramento, objetivamos a criação de variedades típicas para a região do Cerrado. Então, foi o melhoramento genético, juntamente com, selecionando os materiais nas condições climáticas da região do Cerrado, é onde nós conseguimos obter, então, essas altas produtividades com material de excelente qualidade. E como é que é feita essa seleção? O melhoramento genético é em laboratório, é em campo? Como é que é feito isso na prática? O melhoramento, nós praticamos aqui o melhoramento genético tradicional, né? Nós fizemos os cruzamentos entre plantas, né? E a partir daí, começamos a selecionar. Do cruzamento até alcançarmos uma variedade, a duração hoje, com as ferramentas do melhoramento que nós temos, em sete, oito anos, já conseguimos lançar uma variedade. Então, é a partir desses cruzamentos que nós fizemos a nível de campo e de laboratório, né? E a seleção toda é feita a campo, né? Aqui na região do Cerrado, do Brasil Central. Então, a partir daí, então, nessa seleção é que nós alcançamos esses materiais, né? E hoje, com essas altas produtividades, nós temos também os trigos com as melhores características para a panificação. Então, o trigo do Cerrado hoje é considerado um dos melhores trigos do mundo, em termos de qualidade para a panificação, né? Melhores que até o trigo da Argentina, né? Que é o nosso maior fornecedor de trigo. E até comparado com os trigos do Canadá, que são considerados os melhores trigos do mundo, né? Então, nós temos um clima favorável e uma genética bastante favorável, que a Embrapa desenvolveu aqui. E é onde nós conseguimos, então, esses altos potenciais de produtividade e uma excelente qualidade para a panificação. Qual seria a diferença, então, entre o trigo produzido no Cerrado para o que é produzido no sul do país? É basicamente a qualidade? É, hoje, 90% do trigo hoje é produzido no sul do país, né? Principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul, né? No Paraná e no Rio Grande do Sul, tem muitos problemas de variações climáticas, né? Que nós não temos na região do Cerrado. Na região do Cerrado é um clima mais constante, principalmente no sistema de produção irrigado. Nós produzimos o trigo na época da seca, né? Colhemos o trigo na época da seca, né? Então, é onde nós conseguimos, então, com o clima, com as condições climáticas e com a genética conseguimos essa qualidade. Então, a principal, hoje, diferença seria as condições climáticas. Do sul são muito variáveis as condições climáticas. Então, normalmente, lá no sul, eles têm alguns problemas de qualidade, às vezes, e muitos problemas, às vezes, de produtividade um pouco menor em função das condições climáticas, que são muito variáveis. Agora, em 2014, principalmente, que é um ano de um ninho, nós acreditamos que vai ocorrer muitas variações climáticas, né? Então, o produtor do sul, hoje, já está se preparando para colher um trigo, fazer um manejo adequado para poder colher um trigo de boa qualidade também, né? Então, as condições do Cerrado são muito favoráveis para a produção do trigo em função das condições climáticas, realmente, e da genética que nós temos. E por que, mesmo assim, com essas adversidades no sul, a produção ainda está concentrada lá? A maior parte, né? É. O Brasil, hoje, ele consome em torno de 10 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas. Nós produzimos metade disso, em torno de 5, 5,5 milhões de toneladas. Na safra de 2014, possivelmente, nós vamos ter um recorde nacional de produção de trigo. Segundo as últimas estimativas da Conab, nós devemos produzir em torno de 7,4 milhões de toneladas. Então, esse ano, o Brasil deve diminuir bastante as importações de trigo. Ano passado, o Brasil importou em torno de 7,5 toneladas por hectare, 7 milhões de toneladas. E, esse ano, o Brasil deve importar apenas 5,5 milhões, 5,5 milhões de toneladas, né? Então, diminui bastante os gastos do país com essa importação do trigo. A região do Cerrado, a expansão do trigo na região do Cerrado, depende muito da, principalmente, das, no caso do trigo irrigado, da expansão do sistema de energia, expansão das redes de energia. Porque, na medida que havia uma expansão das redes de energia, nós vamos ter maior número de pivôs centrais, principalmente, né? Que é o equipamento de irrigação, que é mais utilizado aqui na região do Cerrado. No sistema de produção de sequeiro, que é aquele trigo de maior risco, que é aquele trigo plantado, normalmente, em fevereiro e março, ele é um trigo de maior risco em função das condições climáticas. Ele depende muito da distribuição das chuvas nesse período, né? Por isso que as produtividades deles são menores. E, nessas condições, nós temos muitos problemas de doenças também. Então, nós temos que melhorar bastante ainda essas variedades, né? Colocar nessas variedades maior resistência às doenças, principalmente, as manchas foliares, né? A mancha amarela, a mancha marrom, que são as principais doenças aqui da região. E da brusone, que é a principal doença aqui da região hoje. Essas seriam as principais ameaças para o trigo no Cerrado hoje? Sim, seria hoje, principalmente, a brusone, né? Que é uma doença bastante agressiva, né? E tem que ser feito apenas tratamentos preventivos com essa doença. Não existe produtos hoje com efeitos curativos, né? Então, você tem que fazer um manejo adequado e também um tratamento preventivo para que não ocorra essa doença e cause prejuízos nas lavouras, né? No sistema irrigado, também, nós temos o problema da brusone, que é a principal doença aqui da região. Só que no sistema irrigado, no plantio do trigo irrigado, a pressão da doença é menor que no sistema de sequeiro. Então, por isso que hoje, a área do Cerrado se expandiu rapidamente mais no sistema irrigado que no sistema de sequeiro. Nós temos uma condição bastante favorável para as condições de trigo de sequeiro e tem aumentado significativamente a área plantada e a produção, que é a região do sul de Minas Gerais. Que nos últimos 3, 4 anos, ela duplicou quase a área plantada com trigo nessa região. A região do sul de Minas Gerais é uma região um pouco diferente das condições climáticas aqui do Cerrado. É um sistema mais parecido já com o norte do Paraná, com São Paulo. E as variedades que a Embrapa desenvolveu aqui para a região do Cerrado têm ido muito bem nessa região do sul de Minas. Então, é onde está se expandindo significativamente a área plantada. E hoje chega a quase 50, 60 mil hectares só nessa região do sul de Minas. E as condições da Abruzoni nessa região não são tão favoráveis como aqui na região do Brasil Central, que seria mais aqui na região do Cerrado de Goiás, de Minas Gerais, e do oeste da Bahia também. Que tipo de ações, então, você falou em ações preventivas, né? Voltando um pouco às doenças. Que tipo de ações que o produtor tem que tomar para evitar essas doenças? Embora essa doença seja bastante agressiva, ela tem... Se você fizer um manejo adequado, né? Obedecendo os períodos, as épocas de plantio, né? O manejo da irrigação, no caso do irrigado. Épocas de plantio no sistema de sequer. E fazer os tratamentos preventivos, né? Principalmente com fungicidas, que seriam os triazóis misturados com as estiberulinas, né? E tem obtido bons resultados. Então, nós temos hoje um manejo que a Embrapa vem trabalhando nos últimos anos. E conseguimos, então, com uma boa... Uma boa... No caso do sistema irrigado. Um bom manejo da irrigação. E tratamentos preventivos. Onde o produtor inicia os tratamentos, as aplicações de fungicidas, já antes da época do espigamento. Seria já na época do emborrachamento fazer as aplicações desses fungicidas. Seriam os mais indicados. Seria as estiberulinas misturadas com os triazóis, né? Então, fazendo esses tratamentos. Uma primeira aplicação já na época do emborrachamento. E depois, a cada 15 dias, uma aplicação. Ele vai prevenindo a sua lavoura, né? E com certeza ele vai ter uma boa produtividade e uma boa qualidade industrial. O controle biológico de pragas, no caso, aí também seria uma alternativa? No caso das pragas, aqui na região do Cerrado, elas são de fácil controle, né? Principalmente as lagartas, né? E seria o pulgão. Mas hoje, com os produtos que existem aí no mercado, facilmente você faz o controle dessas pragas. Esse não seria o problema aqui para o trigo na região do Cerrado. O principal problema do trigo do Cerrado realmente é a brusone, né? Mesmo as manchas foliares, como a mancha amarela e a mancha marrom, elas são de fácil controle. Elas têm produtos com efeito curativo. Esses mesmos fungicidas com triazol e estiberulina, eles fazem um controle bastante fácil dessas manchas, né? Então, o produtor deve ficar muito atento sempre. É a questão da brusone, porque ela é uma doença agressiva, é um fungo, né? E é onde ele causa prejuízos que chegam até 100% de perdas nas lavouras, como já ocorreu em alguns anos. Principalmente em anos onde ocorrem chuvas, mesmo no período da seca, ocorrem algumas chuvas, né? Tempos muito nublados, temperaturas aí acima de 22, 23 graus. Tempo de molhamento das plantas acima de 10 horas, 12 horas. É suficiente para que ocorra essa doença. Então, o produtor deve ficar atento, então, às aplicações preventivas desses fungicidas, né? E no sistema de sequeiro, que é aquele trigo plantado em fevereiro e março, o produtor deve obedecer bastante às épocas de plantio. E também fazer esse manejo preventivo, né? Com esses fungicidas que nós já indicamos. Júlio, além do clima favorável aqui no Cerrado para produzir trigo, né? Quais outras características fazem com que o trigo aqui da região central seja de boa qualidade? Bom, existem várias características que determinam que o trigo seja de boa qualidade para panificação, né? Entre essas características, existem as duas principais, que seria a força de glúten e o glúten nada mais é do que a proteína da farinha, do trigo, né? Então, as características para se ter um trigo com boa qualidade para panificação é uma alta força de glúten. Eles definem como um trigo de alta força de glúten acima de 250, de W, vamos dizer assim. O trigo aqui da região do Cerrado alcança até 400, 450 de força de glúten. Em termos de estabilidade, também é uma característica importante para classificar o trigo como um trigo superior para panificação. Os moinhos exigem aqui na região do Cerrado em torno de 12 minutos. Os nossos trigos, principalmente a BRS 264 e a outra variedade BRS 254, que são as duas cultivares, que ocupam 90% da área plantada com trigo aqui na região, que foram desenvolvidas pela Embrapa, Essas duas variedades alcançam uma estabilidade de até 30 minutos, 28 minutos. Então, são trigos de excelente qualidade. Quando você fala estabilidade, significa o que? É a estabilidade da massa. Depois que você desenvolve a massa, ela dá uma estabilidade, né? Então, o trigo tem que ter essa estabilidade. A característica desse trigo é exigida, então, essa estabilidade, para que o padeiro consiga fazer um pão com excelente qualidade para fornecer ao seu consumidor. Por isso que nós dissemos que o trigo da região do Cerrado, ele é considerado um dos melhores trigos em termos de qualidade para panificação do mundo, né? E muito melhores até que os trigos argentinos. Então, no caso, para o produtor, é um negócio rentável investir em produção de trigo aqui no Cerrado? Não tenha dúvida. Nós estamos numa condição bastante favorável nos últimos dois anos em questão de preços de trigo, né? Como está faltando muito trigo no mercado mundial, os preços estão altos. Então, está sendo muito favorável os preços para que o produtor tenha um bom retorno econômico hoje, né? E o trigo da região do Cerrado, ele tem uma grande vantagem, porque ele é um dos primeiros trigos a serem colhidos no Brasil. Ele é um trigo que é colhido numa entre safra. O trigo do irrigado, como ele é plantado normalmente em abril e maio, ele é colhido normalmente em agosto, setembro. E o trigo do sul, ele é colhido normalmente em outubro e novembro. O trigo da Argentina é colhido em dezembro. Então, nós somos um dos primeiros trigos a serem colhidos. E colhidos numa época de seca, como eu já falei, né? Então, fornece um produto de excelente qualidade. E para o produtor, ele dá uma condição bastante boa, porque é um trigo que entra no mercado com preços altos, né? Então, normalmente, o trigo da região do Cerrado, ele está, sim, em termos de preços, ele consegue preços melhores do que no trigo do sul do país. E como é que tem sido a evolução da produção e também da área de plantio do trigo no Cerrado? Como as condições de preços hoje em dia são bastante favoráveis, né? Hoje, na região do Cerrado, o produtor está conseguindo preços em torno de 700 até 850 reais a tonelada. A área vem evoluindo muito, os preços estão favoráveis a nível mundial também, né? Então, as áreas hoje de trigo, aqui na região do Cerrado, está sendo cultivada uma área em torno de 70 mil hectares, 80 mil hectares. Uma produção aí, talvez, de 230, 250 mil toneladas. Seria em torno aí de uns 5% da produção nacional. Mas está crescendo significativamente, ano após ano, em função da necessidade que hoje o produtor tem de cultivar o trigo dentro do seu sistema de produção, porque o trigo é uma planta extremamente favorável para quebrar o ciclo de doenças, principalmente do feijão, das leguminosas e do próprio milho. Então, dentro do sistema de produção para o produtor, ele quebra o ciclo dessas doenças. Então, ele faz com que o sistema de produção seja saudável. Ele não pensa só na lucratividade do trigo em si, ele pensa na lucratividade do seu sistema, todo. Então, o trigo é uma planta fantástica nesse sentido, porque o trigo é considerado hoje uma planta supressora de doenças do solo, principalmente, e de supressora também de plantas daninhas, em função da sua quantidade de palha que ele fornece na área após a colheita. Então, para o produtor hoje, principalmente do irrigado e também do sequeiro, essas condições são extremamente importantes, porque ele tem que quebrar o ciclo dessas doenças, principalmente das culturas que são mais cultivadas hoje no sistema de produção, que seria o feijão, né? Que tem muitos problemas de fungo, de solo, principalmente. Então, o trigo entra, o produtor entra plantando o trigo para quebrar esse ciclo dessas doenças do feijão. É a rotação? É a rotação de cultura, que a gente chama, que é fundamental para manter o produtor, manter um sistema de produção saudável. Então, nós acreditamos que, para 2020, a região do Cerrado deve estar produzindo em torno de um milhão de toneladas de grãos. E, talvez, plantando uma área em torno de 300 mil hectares, para 2020. E essa é, mais ou menos, a perspectiva que nós temos aqui para a região. O potencial hoje que nós temos da área irrigada aqui na região do Cerrado está em torno de um milhão de hectares. É fantástico o potencial que nós temos para trigo aqui na região. Para o sistema de produção de sequeiro, nós temos em torno de 2 milhões de hectares com potencial para produzir o trigo. O trigo, nas condições de sequeiro, deve ser produzido em terras altas, altitudes acima de 800 metros. É o que a Embrapa recomenda. E para o trigo de irrigado, as condições mais favoráveis seriam aquelas em solos, em áreas localizadas em altitudes acima de 500 metros, 400 metros, no mínimo 400 metros. Em função das temperaturas e das condições climáticas, são mais favoráveis nessas condições. Esse potencial que você colocou comparado com o sul do país é um potencial bom, então? Excelente. Excelente. Nós produzimos... A região do Cerrado hoje, eu acho que a autossuficiência do trigo no Brasil passa pela região do Cerrado. Nós temos condições aqui na região do Cerrado de produzir 5 milhões a 6, 7 milhões de toneladas. É o que o Brasil precisa hoje para ser autossuficiente em trigo. Que a região sul tem produzido em torno de 5, 5 milhões, 6 milhões de toneladas. Mas apesar das importações terem diminuído, como você colocou, a gente ainda importa muito trigo, né? É, por questões políticas, nós ainda importamos metade desse trigo. Em função de acordos, principalmente no Mercosul, o Brasil importa muito trigo. 90% do trigo importado hoje vem da Argentina. Mas a Argentina tem tido muitos problemas, redução de área, problemas climáticos também, né? E com isso, não está tendo uma produção muito estável para abastecer o país. O Brasil está tendo que buscar trigo fora do Mercosul. E esse trigo é muito caro. A questão do dólar vem subindo. Então, está ficando caro trazer trigo fora do Brasil. E nós temos uma área fantástica aqui no Cerrado. Nós temos tecnologia, a Embrapa, através da Embrapa Trigo, da Embrapa Cerrado, desenvolveu-se essas tecnologias. Hoje, nós temos um manejo, temos variedades. Então, em termos de variedades, nós temos aqui hoje variedades para produzir 7 toneladas por hectare no irrigado, para produzir até 4 toneladas por hectare, no caso do sequeiro. Então, são variedades fantásticas que nós temos aqui. Quais são as variedades, além das duas que você já mencionou? 90% hoje das variedades é a BRS-264, que foi desenvolvida pela Embrapa Cerrado, juntamente com a Embrapa Trigo, e a BRS-254, que é uma variedade também que foi desenvolvida pela Embrapa Cerrado, juntamente com a Embrapa Trigo. São as principais variedades. Nós estamos lançando para 2015 duas novas variedades. Seria a BRS-394, que seria uma variedade para o sistema de produção irrigado. Nós acreditamos que com essa variedade, nós podemos alcançar nível de lavoura, até 8 toneladas por hectare, é o que nós estamos buscando, com trigo de excelente qualidade, também com alta força de glúten, uma alta estabilidade, como o mercado comprador quer. E para as condições de sequeiro, nós estamos lançando uma variedade chamada 40, que vem do italiano, que seria 40, em função, esse nome foi dado, em função dos 40 anos que é da Embrapa esse ano. É uma variedade, então, desenvolvida para a região, para as condições do Cerrado, na condição do sistema de produção de sequeiro. É uma variedade também que tem uma boa estabilidade, uma alta força de glúten. E ela também vai conseguir hoje uma variedade melhor que a BR-18, que é a mais cultivada no sistema de sequeiro hoje. Ela é melhor para as manchas foliares, ela é melhor para a brusone também, que é a BR-18. Então, nós acreditamos que com essas duas variedades, o produtor vai ter novas opções de variedade, então, para expandir ainda mais essa área aqui na região do Cerrado. Júlio, quais seriam os principais desafios, então, de produzir trigo no Cerrado hoje? O principal desafio da pesquisa é conseguirmos variedades tolerantes à brusone. É bastante difícil, porque é uma doença hoje que ocorre basicamente no Brasil e agora em alguns países da América do Sul já foi detectado também. Na Europa e na América do Norte, na Ásia, a gente não ainda verificou essa doença. Então, ela é uma doença que está sendo estudada mais a nível de Brasil e ela é uma doença bastante séria, como eu já falei. Então, nós estamos, dentro do programa de melhoramento da Embrapa, a gente está buscando variedades, buscando genótipos, para ver se conseguimos alguns materiais, alguma variedade com resistência a essa doença. E queremos também desenvolver variedades com potencial de produtividade, talvez, até 9, até 10 toneladas por hectare. Seria uma produtividade espetacular para a região do Cerrado, onde o produtor, com essas produtividades, ele consegue um melhor retorno econômico para ele e aí ocorra uma expansão maior de trigo aqui na região do Cerrado. Então, para o futuro, a expectativa da pesquisa é nesse sentido, de expandir ainda mais a produção e melhorar ainda mais a qualidade do trigo aqui no Cerrado. É, e bem como da produtividade também. E de materiais, então, resistentes à brusone, que esse é o nosso principal objetivo. Então, seria buscar uma variedade com resistência à brusone e com uma produtividade em torno de 9 a 10 toneladas por hectare. Hoje, em termos de produtividade, a região do Cerrado é uma das regiões que produz um trigo de maior produtividade do mundo. Nós conseguimos essas produtividades com a BRS 264, com a BRS 254, produtividade de 7 toneladas por hectare em um ciclo de 110 dias. A Europa e a América do Norte conseguem produtividade até de 10 toneladas, 12 toneladas por hectare, mas é um ciclo muito grande. Seria lá de 7, 8 meses. E nós, em 110 dias, nós conseguimos 7 toneladas por hectare com a BRS 264. Então, as condições climáticas e a genética que a Embrapa tem hoje aqui na região do Cerrado é fantástico. Então, nós conseguimos produzir um trigo com alta produtividade e com uma excelente qualidade de panificação. Por isso que eu digo, as condições do Cerrado faz com que eu acredito que a demanda que hoje o Brasil tem, que seria de 11 milhões de toneladas por hectare, a autossuficiência do trigo no Brasil passa pela região do Cerrado. Em função desse potencial que nós temos aqui, de clima, de genética e de condições. Porque o produtor aqui da região hoje do Cerrado é muito significado. O produtor é muito capacitado. É um produtor que aceita muito bem a tecnologia, ele acredita na tecnologia, ele acredita muito na Embrapa. E nós, então, desenvolvendo essas variedades, com esse potencial bastante aceitável, que nós vamos alcançar, talvez, em 2020, uma produtividade de 8,5, 9, até 10 toneladas por hectare. Ok, Júlio. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto